Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui bem rapidinho pra avisar vocês de alguns itens que estão disponíveis agora no Roblox. E lembrando, se vocês ainda não foram inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações. Não esqueçam também de estar hypando o vídeo e deixar o seu comentário. Então, vamos lá! Então nós temos, pessoal, essa foice branca com 100 unidades de estoque, também temos essa fedora de gema rosa com 100 unidades de estoque e ainda temos esse cabelo de menino loiro com 125 unidades de estoque. Esses três itens estão acontecendo aqui neste mapa, o G6 Two Points. Bom, galera, aqui no mapa, pra você estar pegando os itens, vai precisar de pontos, pessoal, e os pontos vocês conseguem AFK aqui no mapa, tá? Podem ver que aqui em cima está contando os pontinhos pra mim aqui a cada tempo, tá, pessoal? Então, basicamente assim. A outra opção, pessoal, é vocês ficarem ali, ó, naquelas zonas que dão cinco vezes mais, tá? Nessas que dão três vezes mais, pessoal, e também aqui, ó, nessa que dá duas vezes mais, tá? Também vai ter, pessoal, espalhados aqui pelo mapa umas bolhas, tá? Tinha uma aqui que a menina pegou, que vai te dar mais 100 de tempo, 150 ou 200 de tempo, tá, pessoal? Também, pessoal, se vocês vierem aqui, ó, Rain Code, e estiverem, pessoal, colocando aqui, ó, este código, eu já peguei pra mim, não vai funcionar, mas colocando esse código aqui vocês vão estar ganhando 10 mil pontos, caso vocês não tenham pego ainda, ok, pessoal? Bom, galera, aqui tem uma espadinha, né, que basicamente serve pra vocês estarem aí, né, atingindo os outros participantes, tá? Então, vamos supor, você vem aqui, ó, nessa área aqui, ok, que te dá duas vezes mais pontos aqui, mais boost. Se vier alguém aqui, pessoal, você pode estar acertando ela, né, e ela aí vai estar perdendo 500 pontos e você vai estar ganhando 500 pontos, tá? Então, basicamente assim, pessoal. Também tem aqui, ó, acho que a cada tempo, não sei como que funciona, tem a Spin que você pode estar girando aqui, tá? Então, aqui, ó, a cada 12 horas você consegue um giro, ó, ganhei 2 mil pontos, né? Então, basicamente assim, tá, gente? Aí você vai estar vindo aqui, pessoal, em UGC, tá? E aqui os itens, ó, pra você estar pegando a Fedora, você precisa de 975 mil pontos, pra você estar pegando aqui a Foice, você precisa de 1 milhão de pontos, e pra você estar pegando o Cabelo Loiro, você precisa de 1 milhão de pontos, pessoal. Tem muito item aqui neste mapa, tá? Se você vier aqui e estiver seguindo essas pessoas, você vai estar ganhando 10 mil pontos também, tá? Aqui, pessoal, em Quest, tem algumas Quests aqui, mas no momento não tá funcionando, ó. Precisa comprar e tudo mais, né? Então, não sei por que que não tá dando pra fazer as Quests aqui. Mas, basicamente, é assim, pegando pontos aqui, ficando FK, e também indo ali naquelas zonas pra você pegar 5 vezes mais, 3 vezes mais ou 2 vezes mais, e também aqui eliminando os colegas, tá, pessoal? Então, cada coleguinha que você eliminar, você vai ganhar 500 pontos, Se você perder, vai perder também 500 pontos. Então, basicamente, é assim que faz aqui neste mapa. Também temos, pessoal, esse cabelo swirly flutuante de camadas loiras negras, pessoal. Este cabelo aqui, ele tem 170 unidades de estoque, e está acontecendo aqui neste mapa, Rome 2, The Top Simulator. Bom, galera, vai estar entrando aqui no mapa, tá? E, basicamente, o que você precisa estar fazendo, pessoal, é vindo aqui nessa direção, tá? Então, você precisa, pessoal, estar vindo aqui, ó, Nessa parte aqui, que tem um quadrado vermelho, ok? Então, bora lá naquele quadrado vermelho, pessoal. Como que funciona pra estar pegando o cabelo? A gente precisa, pessoal, estar completando essa quest aqui, tá? Então, a gente precisa de 100 kills e 120 minutos, que dá mais ou menos 2 horas aí, tá? Então, vai estar contando onde? Aqui, tá? Eu já fiquei 19 minutos, pessoal. O teu timer vai estar contando aqui, ó, em classificação, tá? Então, toda vez que alguém te matar, ou que você cair a internet, for chutado no mapa, alguma coisa assim, vai reiniciar esse tempo aqui, mas o que você pegou vai estar contando aqui, tá? E aí, 100 kills, você precisa estar aí eliminando seus colegas, mas só conta aqui, ó, dentro desse quadrado aqui, ok? Venham em servidores que tenham amigos de vocês, ou mandem ali no chat que vocês não vão estar matando, só vão estar aí pegando tempo e tudo mais, tá, pessoal? Eu entrei aqui no serve do Zoom, né, que ele tá aqui, Então, basicamente, aqui a galera, né, já deve estar tudo combinado aí, né? Então, quero mandar um salve aqui pro Zoom. Salve, salve, Zoom. E, basicamente, você vai entrar aqui e vai ficar aqui, ó, farmando o tempinho, né? Vai contar aqui em cima, ok, pessoal? Então, basicamente, é assim, tá? E também, né, vai ter a espadinha aqui, ó. Quando você entrar, vai ter a espadinha, e você pode estar eliminando a galera ali, né, pessoal? E é isso, né? Então, cada um que você eliminar, vai estar contando um aí, galera. Aí, ao final, que você completar a quest, vai estar reivindicando o cabelo totalmente gratuito, pessoal. Aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esses fones de ouvido R. Esses fones aqui, ele tem 500 unidades de estoque. E está acontecendo aqui neste mapa Ragdoll and Gain. Bom, galera, entrando aqui no mapa, basicamente, aqui você vai fazer nada, né? Então, como que vai estar funcionando, pessoal? Você precisa aqui, ó, estar ficando por duas horas. E, bom, é três horas, praticamente, né? Que você precisa estar ficando no mapa. Eu já entrei aqui, fiquei um tempo aqui, pessoal. Já diminuiu alguns minutos. Mas, basicamente, é isso, tá, pessoal? Precisa estar terminando ali o temporizador pra vocês estarem reivindicando aqui o fone, pessoal. O fone não está em parte nenhuma, né? Então, eu acredito que assim que terminar o timer ali pra vocês, vai estar aparecendo aqui, pessoal, reivindicar o fone totalmente gratuito aqui neste mapa. Também temos, pessoal, essa cabeça Carmezim com 700 unidades de estoque. E está acontecendo aqui neste mapa Grande Fuga da Escola. Bom, galera, vai estar entrando aqui no mapa. Vocês podem estar, tanto estar criando aqui, ó, novo jogo ou continuar, tá, pessoal? Vamos clicar aqui em novo jogo, ok? Vai estar escolhendo aqui a modalidade, pessoal. Pra gente estar pegando o item, nós precisamos de 7 mil moedas. Então, cada modalidade aqui vai estar aparecendo ali, ó, do lado esquerdo, quantas moedas ela dá pra nós, tá? Então, a que mais dá aqui, pessoal, é aqui, ó, impossível. 1.800, de 1.500 a 1.800 moedas, tá? Então, eu vou no fácil, né? Porque ninguém merece. Só clicar aqui em jogar, tá, pessoal? Vai estar aí, né, bugando o mapa pra você. Vai estar aparecendo a Catcine aqui, né? Espera que a Catcine terminar, né? Não sei se vai estar passando pra mim e tudo mais. Vai começar a Catcine. Só um problema, pessoal, o que eu encontrei aqui é que no outro jogo, né, os outros itens que tiveram, aparecia aqui, né, o GC já na tela antes da gente entrar no jogo, né? E agora não está acontecendo isso, né? Então, eu não sei se quando a gente chegar no final lá e tudo mais vai estar o GC lá. Provavelmente pode ser que seja isso, né? Então, estejam terminando aí, pessoal, o jogo aqui, tá? Então, basicamente, aqui, ó, é um ob, né, galera, que você precisa estar fazendo e tudo mais, pegando os checkpoints aqui, tá? E aqui vocês já sabem como que funcionam os ob, tá? Então, precisa aí, ó, estar chegando até o final. O fácil, ele não é difícil, tá, pessoal? Ele é fácil mesmo. Só que tem algumas fases que são chatas de estar passando, de passar, né, como a da cozinha lá, tá? Mas, assim, né, se você for bom, né, GG? Vai ter essas moedinhas aqui que você pode estar pegando, ó, ganhei oito moedinhas por uma que eu peguei, tá? Tem também aqui maçãs pelo mapa que você pode estar pegando, né, e tudo mais, galera. Então, basicamente, assim, pessoal, vai estar fazendo aqui todo o ob, tá? Aqui, pessoal, em carrinho aqui, ó, você pode estar reivindicando também esse baúzinho a cada tempo, tá? Você pode estar ganhando moedinhas, pode estar ganhando aí um impulso de moedas, igual esse aqui, ó, que eu ganhei, tá? Então, pega ele aí, se você for entrar hoje, já pega e tal, pra vocês estarem ganhando o impulso aí das moedinhas, tá? Cuidado com essa mão ali, né, pessoal? Senão ela pega você e vai estar tirando o coraçãozinho de vocês. Então, basicamente, é assim, pessoal. Completando o ob aqui e chegando até o final, tá? Chegou até o final, faz de novo, até você completar as 7 mil moedinhas, tá? Pegou as 7 mil moedinhas, vai estar reivindicando o item, pessoal. Creio eu que lá no final do ob, quando você chegar aqui no finalzinho, né, vai ter lá o item pra você estar reivindicando, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim que funciona aqui neste mapa. Também temos, pessoal, essa bolsa crossbody com 16 mil unidades de estoque que tá acontecendo aqui, pessoal, no Givench Beauty House. Bom, gente, vai estar entrando aqui no mapa. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, junto com o link do jogo, pessoal, o link do grupo, porque vocês precisam estar no grupo, tá? Eu esqueci de falar que vocês precisam estar no grupo pra estar conseguindo entrar no mapa, tá, pessoal? Então, aqui vai ter algumas quests, né, pessoal, pra vocês estarem fazendo. Eu já fiz uma delas aqui, que é de achar aqui, ó, esses itens aqui, tá? Então, vocês precisam achar espalhados aqui pelo mapa. Quem já pegou o item passado aqui já sabe como que funciona essas quests aqui pra estar fazendo, né? Então, os itens, pessoal, eles vão estar espalhados. Não estão no mesmo lugar, tá, da outra vez. É, um ou outro, tá? Vai ter um aqui, tá, pessoal? Então, vocês vão estar descendo aqui, ó, as escadas, tá? E ele vai estar do lado direito aqui, tá, pessoal? Vai estar pra cá, ó, bem na frente ali daqueles quadrados brilhantes, tá? O outro, gente, ele vai estar bem pra cá, ó. Vocês vão vir pra cá, tá? Ó, o item, ele tá aqui, tá, pessoal? Então, vocês precisam de 200 pontos, tá? Ainda tem item aqui, ó, disponível pra vocês estarem pegando, tá? Que nem essa bolsa aqui, ó, vocês precisam de 200 pontos também pra estar pegando. Ainda restam 842 aqui pra vocês pegarem, tá, pessoal? Ah, já hoje tinha aqui ainda estoque, mas já acabou dessa aqui. Bom, aí o próximo, pessoal, vai estar aqui, tá? Bem aqui no meio vai ter o outro aqui pra vocês estarem pegando, né? O outro ingrediente. Aí, gente, vai ter um bem aqui, ó, bem no meio aqui dessas caixas, tá? Vai ter um aqui e o outro vai estar pra cá, tá, pessoal? Ele vai estar bem aqui, ó, atrás dessas caixas, tá? Então, você vai vir pra cá e ele vai estar aqui, ok? Bem aqui, escondidinho aqui, ó. Aí, gente, vocês precisam estar pegando esses símbolos aqui que estão espalhados pelo mapa. Estes símbolos, eles estão no mesmo lugar, tá? Vai ter um em cada canto aqui, tá? Então, vai ter um aqui nesse canto, né? Que eu não sei se eu já peguei. Vai ter um naquele canto. Vai ter um no outro canto. Vai ter um aqui no canto, né? Então, é só vocês irem dando a volta. E vai ter um bem no começo aqui, quando a gente pega, tá? Pra gente estar coletando, tá? Os 100 pontos a gente ganha achando aqui, né? Estes itens aqui. Aí, depois, os outros, pessoal, são de 10 em 10 pontos aqui, tá? Aí, vai ter aqui a competição que a gente precisa estar participando e fazendo aqui essas quests, usando poses diferentes, né? Colocando aqui uma maquiagem. Opa, aqui é convidar, né? Colocando aqui uma maquiagem e tudo mais. Só coloca qualquer coisa aqui, né, gente? Pra vocês estarem aí participando com a maquiagem e tudo mais, né? Tá aparecendo aí alguma coisa. Não sei se vai aparecer alguma coisa em mim. Ó, apareceu, tá? Então, basicamente assim. Coloca a maquiagem ali. Na hora que aparecer aqui pra vocês estarem entrando na partida, vai estar entrando na partida. Vai aparecer aqui na tela pra vocês, pessoal, escolherem pose. Então, vocês precisam aqui, ó, estar escolhendo quatro poses. Então, vocês precisam jogar quatro vezes. E nas quatro vezes que vocês forem jogar, escolherem poses diferentes, tá? Aí, aqui, vocês precisam coletar os símbolos, tá? Aqui, vocês precisam usar... Participar aqui, né? Participar quatro vezes aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Só clicar aqui em Enjoy. Participar quatro vezes aqui da partida. E vocês precisam dar cinco corações aqui, tá? Feito isso, gente, vai estar vindo pra cá, né? Depois que vocês pegarem os duzentos pontos, tá? E vai estar reivindicando o item totalmente gratuito, tá, pessoal? Lembrando que são só cento e cinquenta pontos. Então, provavelmente, vocês precisam estar voltando amanhã pra estar pegando mais pontos aqui, né? Mais cinquenta pontos, pessoal. Ó, então vocês vão colocar aqui, ó, câmeras, né? Coloca essa câmera, poses, escolhe uma pose aqui. E o Walk Steely, pega essa daqui, coloca essa daqui ou essa daqui, tá? E pronto, pessoal. Escolhe um de cada desses aqui. E vai estar fazendo isso por quatro vezes pra estar contando ali pra vocês, tá? Aqui você precisa dar os corações, ok? Pros participantes, que no caso aqui são os NPCs, tá? Vai estar esperando terminar aqui e tudo mais. Pra vocês estarem contabilizando aqui pra vocês os votos que vocês precisam, tá? Ó, eu aqui na passarela. Toda fofa e linda. Ai, que engraçadinho, né, gente? Então, basicamente, é assim, tá, pessoal? Participando. Não esqueçam de estar colocando a maquiagem aqui, tá? Pra estar contando todas as quests aí pra vocês, ok? Vai estar terminando aqui a partida, pessoal, tá? E pronto. Aqui, ó, não contou os cinco corações que eu dei. Eu acho que eu tenho que ganhar cinco corações, pessoal. Mas tudo bem, né? Mas vão fazendo aí. Ah, não. Contou aqui, ó. Agora contou. Então, eu tenho que dar corações por cinco vezes, tá? Então, jogar cinco vezes aqui e nas cinco dar corações aqui pros colegas, tá, pessoal? Então, basicamente, assim, ó. Aqui já contou três de quatro, tá? E aqui já contou uma, tá? Então, basicamente, vão aí fazendo, pessoal, aí as missões, tá? Que são fáceis. E GG pra vocês, tá? Se não resetar o tempo aqui pra vocês, né? O tempo não. A quest aqui hoje, tá? Aí vocês voltam amanhã. Faz as quests de novo, pessoal. Pra vocês estarem reivindicando o item totalmente gratuito aqui neste mapa. Então é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Deixa o seu like, seu hype e também um comentário. Então, até mais! Tchau, tchau, tchau.